Eu já tô chorando Não vai dar certo esses idióculos não Oi galera do Youtube Eu sou a Tia Haki Oi galera do Youtube Eu sou a Tia Haki Tia Haki Oi gente Eu sou a Tia Haki Vocês já conhecem, vocês sabem meu nome E agora eu vou fazer o react da música Tô Bem, do Saibot, da Terroia do Interior Vamos lá, é hoje que dá um flick Dá um play no vídeo E bota a inteira Meu Deus Meu Deus Esse vídeo Quanto tempo você viu Meu Deus Eu vou mexer em nada não Hoje eu tô bem Não vou dormir sozinha Muita Amor Silvio Calma aí Primeira fase do vídeo A putaria já começa explícita Vou aumentar o volume Tá nada Você tá só no meu Meu Deus Eu tinha ligado aqui no caixinho E eu te encontrei do nada Sorrindo na minha direção Ai gente Meu cara é química Levantei a minha samba canção Quero mais saber de nada Você desmontou a minha marra Me fez uma galinha pesada Desarmou o meu coração Yeah Quente e apertada Você também sabe que eu Me botou pelada no vídeo Que ferro Ai eu amo ele Esse é o meu Pra botar uma Doido Mano de droga Eu tô bem Eu tô sozinha Só quero você Aqui no camarim Não vou te perder Hoje eu vou te arrastar Pra casa Meu Deus Mas eu tô bem Eu vou tudo sozinha Só quero você Aqui no camarim Não vou te perder Hoje eu vou te arrastar Pra casa Que lindinho Meu Deus Vou te arrastar Comigo Sei do que você gosta Mas acho que se incompletam Quando toca Nas tuas costas Eles amam casar comigo Faça o que tu gosta Peças que se incompletam Ai tudo São Paulo foi tudo Meu Deus Gente calma aí Aquilo ali foi o que eu pensei Silvio Você mandou seu pinto no Youtube Meu Deus do céu Você não tem vergonha Eu não aguento não Ai meu Deus Eu tô doida Ai eu queria Tô falando até quatro vocês Eu esqueço Hoje é o meu dia de sorte Porque hoje eu tô bem Não vou dormir sozinha Não vou conseguir ver Vou voltar Vou voltar porque tem recadinho Só quero você aqui no camarim Não vou te perder Hoje eu vou te arrastar Pra casa Hoje eu tô bem Não vou dormir sozinha Só quero você aqui no camarim Não vou te perder Vou te arrastar Pra casa Oh meu Deus Que fofinho Ai peraim Tô vindo aqui só pra expressar a minha raiva Dessa garota Por ser Essa coisinha linda E saber disso E usar isso contra mim Ai que ódio Bota lá e vê o negócio Bota lá e vê o negócio Eu vou ver Mas tá igual a gente aqui Não dá pra ver Tá passando muito rápido Eu tô desesperada Eu tenho os cadernos Pra desgachar Surtei Que alguém me ajuda Eu vou te ajudar Meu Deus Eu não tô achando Eu não vou viver isso Ai eu te amo Mozão Gabi Te conhecer foi a melhor coisa A Que? Que? Te conhecer foi a melhor coisa A me acontecer nessa vida Eu te quero fazer feliz pra sempre Eu te amo muito E Te amo toda Todinha Todinha Cada detalhe seu É um presente pra mim Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Eu te amo muito Amor Que coisa Mais linda Ai meu Deus Ai gente Eu vou morrer Eu tô com as cabelinhas Eu tô de novo Enfim É isso É o react de hoje Amem O homem preto sabe a mais Te retiro o que eu disse Esse tempo todo Acabou o vídeo Tira isso de perto de mim Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa